Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Wendel Lira e hoje no canal é um dia especial porque o pessoal tem me pedido bastante e vou trazer pra vocês hoje dicas pra como jogar melhor o Wicked League e qual time montar de acordo com o que você acha que você pode render nessa Wicked League, beleza? Então eu já vou aqui falando pra vocês, o pessoal tem me pedido bastante qual a formação que eu tenho jogado Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês, eu estou entrando na 4-3-2-1, que é uma tática muito boa Essa tática pra mim é uma das táticas que mais dá combinação pra pré-jogo, pra você poder entrar em jogo Depois você muda pra tática como você quiser, qual a tática que você se encaixar melhor, tá bom? Então, esse aqui é o meu time que eu montei a semana, Noyer no gol, Boateng, Manolas e Ife na zaga Alaba e Florenzi nas laterais, Nainggolan e Ife, Rafinha, Vidal meio campo Na frente, Neymar, Grisma e Messi Um time muito, muito bom, vocês podem ver que aqui eu tenho algumas cartinhas inegociáveis da premiação mensal Lembrando que, pelo que o pessoal tá falando, deve sair hoje a premiação mensal Eu vi que já foram inseridas no jogo aquelas cartas do mensal do mês passado Então, bem provável que saia hoje, tá bom? Então, esse aqui é o meu time, só vai ter uma modificação aqui Eu coloco o Rafinha aqui pra dar link com o Messi e o Neymar Mas quando começa a partida, eu tiro o Rafinha e coloco o Kantê Coloco o Kantê aqui no lugar do Rafinha E o time fica muito, muito bom Aí eu vou pra 4-1-2-1-2 fechada Ou 4-3-3, dependendo do time que eu pegar Se eu precisar de fazer o gol, se eu precisar segurar o jogo um pouquinho Depende muito do jeito que eu tô jogando, tá bom? A minha tática personalizada pra essa semana vai ser essa aqui 95 de velocidade, 50 de passe Posicionamento organizado Estilos do passe, 60 Cruzamento, 40 Finalizações, 63 Forma livre no meio campo Pressão 47 Agressividade 50 Amplitude do time 54 São essas aqui os meus pontos na minha tática personalizada Lembrando que não é que essa tática e esse time vai te fazer jogar melhor Não é isso Lembrando que o time você tem que montar de acordo com o que você tem de coins E de acordo com o seu estilo de jogo Não adianta você só colocar correria Pra você ter uma correria, você tem que ter um cara que lança bem Sempre fazendo o link aí Porque uma coisa completa o outro, tá bom? Sempre um jogador vai completar o outro Se você quer um jogador rápido na frente, você precisa de um cara que tem um passe bom no meio campo Pra poder fazer o lançamento e os passos, tá bom? Deixa eu mostrar outra coisa pra vocês também aqui Algumas dicas pra vocês poderem estar jogando melhor a Wicked League Eu sei que é difícil, eu tô falando isso pra vocês Às vezes até eu não faço Mas são dicas importantes pra que você pense e repense o seu modo de jogar O Wicked League é um modo diferente do FIFA Não é ultimate simples Ele é um jogo mais complicado Onde eu sinto muita dificuldade até do handicap Eu sinto que tem, existe Eu nunca pensei que Eu nunca fui a favor dessa tal da teoria do handicap Nas temporadas e tal Mas no Wicked League ele é muito, muito presente Dá pra você notar mesmo Fica muito, muito claro E então O fator principal O principal é ponto que você tem que tentar fazer Não tomar gol Foca o time, monta um meio campo mais forte Monta um meio campo que vai marcar mais Que vai correr bem Que não vai cansar tão rápido pra você ter que substituir Pra você tentar não tomar gol Porque no Wicked League Eu já reparei que o fator primeiro gol faz muita diferença Não tomar primeiro gol é meio caminho andado Pra vitória Porque aí o cara já vai ter que colocar a gente pra frente Você vai fazer um, dois, três, quatro E aí já vai liquidando a fatura Tá bom? Então é um ponto, é importante Outro ponto importante Outro ponto importante Perder o jogo Nem que você pare cinco minutos Mas pare de jogar cinco minutos Respira, calma Não tente mudar seu jogo Não foi isso Realmente de vez em quando Você vai perder um jogo porque o cara foi melhor Você vai perder porque o jogo não quis deixar Ou você vai perder porque tinha que perder Não tem como Mas aí o que você vai ter que fazer Ter um pouco mais de calma, tranquilidade Respira um pouco mais E depois joga de novamente Não precisa ter essa Ah, perdido tem que ganhar outra rapidão Vai apertando X Já procura outra partida Não é assim FIFA Principalmente modo competição Modo Wicked League Não é correria Não é na loucura Tem que ter um pouco mais de calma E tranquilidade Pra você poder pensar E fazer o seu melhor Tá bom? Então é isso aí galerinha É isso que eu tinha pra hoje Muita calma, tranquilidade Vamos fazer Tentar levar o Wicked League mais Na brincadeira Não ficar tão sério Tão pilhado Nesses últimos duas semanas Eu tive jogando assim É muito ruim Você não acaba tendo o prazer de jogar Eu tava jogando muito sério Muito concentrado Tentando em nível de competição mesmo E eu vi que nisso não me fez bem Eu vi que não tava fazendo bem Não tava jogando tão gostoso Do jeito que eu achei que eu tinha que jogar Gostoso assim Brincando mesmo Achando bom Rindo Fazendo as minhas palhaçadas Então Outra dica pra você Leve mais a brincadeira Jogue Se tomar um gol Não faça o gol meu irmão não Quebrando o controle Xingando todo mundo Batendo o pé Não, tenha tranquilidade Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Curte aqui embaixo Se inscreva no canal Compartilha Aquele abraço Tamo junto Fico nessa Fui E aí E aí